Música 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 Dia 6 do mês corrente Num vento surzentado Música Música Escreve e quero primar Que estejas bacanamento Já que eu me encontro Encarado Música Escreve e quero primeiro Que estejas bacanamento Já que eu me encontro Encarado Música Com a fresca no bastil Vou descrever esta falha Só para que ponhas a fé Música Já viu-me cabra ou camelo A quem eu rinei atrás E manchou que eu era manco Música Já viu-me cabra ou camelo A quem eu rinei atrás E manchou que eu era manco Música Traz-me uma tábua no vice E nossas para morfar Se puderes Traz-me uma chavada Traz-me um titor enrustido Dos calcantes de entre a sol É para eu pegar a salta Traz-me um titor enrustido Dos calcantes de entre a sol É para eu pegar a salta Música 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 Música